E estamos aqui de cócoras mais uma vez, eu Bianca Rocha parteira e Fabiana Garcia obstetra para falar sobre um assunto que as pessoas perguntam bastante, tem muitas dúvidas. E quando a gente fazia roda, lembra quando a gente fazia roda de gestante, presencial? A gente ainda faz, só que não é mais presencial, né? É, a gente ainda faz. Mas é que agora tem um monte de gente fazendo roda, a gente fica um ano sem fazer roda lá no Espaço Mãe. Exatamente. E é um assunto que é sempre muito polêmico nas rodas, então a gente resolveu trazer aqui para poder esclarecer. E eu acho também que é um assunto que todas as pessoas que estão, todas as mulheres que estão procurando assistência ao parto, elas deveriam se informar. Precisam saber, precisam entender disso, né? Eu acho que hoje tem muita informação sobre parto, às vezes fica uma coisa, né? Que a pessoa acha até que é over de tanta informação, mas eu acho que esse assunto, ele é... É importante, né? Importantíssimo. Porque ele é algo muito real, muito presente, né? Na condução de um parto, que são as intervenções e intervenções no trabalho de parto. Então o que é uma intervenção? A gente estava discutindo aqui antes, né? Fazendo uma colinha. Como que a gente ia definir, né? Mas intervenção, então é tudo aquilo que interfere no curso natural do parto. Isso. E pode, elas podem ser mais farmacológicas, mais invasivas e até as mais naturais, né? Se a gente for começar a pensar assim, qual a primeira intervenção no parto? O que é a primeira intervenção no parto? Pode ser a chegada de uma doula, ela já pode interferir nesse parto. Nesse curso natural. Então, mas a gente reuniu aqui a listinha das intervenções mais faladas, né? As mais faladas, né? Que as pessoas têm mais dúvidas, né? Porque tem várias outras intervenções, inclusive intervenção é uma aula que eu dou no curso de doulas do Espaço Mãe. Agora eu lembrei disso. Cadê? Cadê o PowerPoint? Eu tenho uma colinha pronta lá, mas eu não vou trazer ela pra cá. E nessa aula a gente fala bastante de intervenções que não são tão invasivas, que não são medicamentosas também, que é desde a chegada da doula, que é isso que a Bianca falou, até a ida pro hospital, né? A transferência do domicílio pro hospital, isso tudo influencia na evolução do parto. Mas, então assim, a gente escolheu aqui algumas e tem as que a gente usa ainda e tem as que não usam mais. Ainda não, as que usam com frequência e as que não usam mais. Tem intervenções, inclusive, que já são proscritas, né? Que não se usa mais mesmo. Que não deve ser usada, né? Vamos falar das que não se usam? É, a gente já tira elas e nem usa mais, né? Para com isso. Para com isso de ficar usando essas coisas aqui, ó, no parto. A primeira coisa é tricotomia. O que é tricotomia? É raspagem dos pelos, né? No caso, dos pelos pubianos, que antigamente a mulher chegava num trabalho de parto e a primeira coisa que fazia era raspar tudo, né? Eu sou dessa época, vou falar a verdade. Eu cheguei a ver, mas eu nunca fiz. Hoje não se faz isso, não tem necessidade. Inclusive, para fazer a cesárea, se baixa um pouquinho a altura do pelo, se o pelo está na altura do corte da cesárea e pronto. Só na região ali da incisão, se tiver, né? Exatamente. Então, mulheres, não precisa raspar, não sei o que você queira. Você pode fazer antes uma depilação. É, só depilação normal. Se for da sua vontade. Enema também, né? É um procedimento que não precisa ser feito. Que é uma lavagem intestinal. Toda mulher que chegava em trabalho de parto, imagina, a mulher no mega desconforto lá chegava e ainda era feito um enema, uma lavagem intestinal. Para que quando... Porque é muito comum, né? A mulher em trabalho de parto, né? Fazer o cocô. Principalmente no período expulsivo, ela fazer cocô. E aí, a ideia era que ela tivesse com o intestino limpo para ela não fazer cocô. Só que o que que acontecia? Às vezes, o trabalho de parto era muito rápido e ela toda... Porque, assim, quando você faz um enema, as fezes saem mais líquidas. Então, o bebê ia nascendo junto com as fezes líquidas. Aí que você não tem controle mesmo, né? Não tem controle. Então, não funciona. Então, é muito melhor, a mulher, quando ela está no trabalho de parto, fazer um cocô. Um cocô normal, que é super fisiológico, super normal. Sim, que tem esse controle. Se ela tem muito constrangimento com isso, é muito mais fácil de controlar. Ela vai ao banheiro, ela está ali... É, no final, não tanto, né? Mas, assim... Não há saída, mas a gente... A mulher faz cocô ali na banqueta. Às vezes, ela nem sabe o que ela fez. A gente já tira ali e joga fora. Se fosse líquido, não tem como. Ela vai caminhar e, às vezes, a mulher estava caminhando e estava, né? Perdendo essas fezes mais líquidas. Era bastante constrangedor. E, assim, não tem necessidade nenhuma. A outra é Cristelére. A manobra de Cristelére é uma manobra que se... Essa é proscrita mesmo, no SUS. Não pode fazer mais. É uma pressão no fundo do útero que faz, né? No fundo, é em cima da barriga, né? Isso, no topo da barriga. E perto do estômago, pra quem está só ouvindo, né? Pertinho do estômago. Ah, é verdade, né? É pertinho do estômago pra... Empurrar o bebê com o antebraço, né? Então, não é só empurrar o bebê com o antebraço. É uma força extrema que alguns profissionais utilizam. Eles sobem até num banquinho pra se apoiar em cima do corpo da mulher. Jogar todo o peso do corpo pra empurrar o bebê com o antebraço quando ela tá fazendo força ali no expulsivo. Tipo, espremendo a mulher. É horroroso, gente. É horroroso. É de passar mal de ver essa cena. E que pode causar coisas bem... Pode romper baço, fígado, pode ter uma ruptura uterina. O bebê pode ter ali a placenta, né? Ela pode descolar prematuramente antes do bebê nascer. O que faz o bebê ficar sem oxigenação nenhuma. É uma manobra proibida. Proibida. E que a gente vê muito ainda hoje. Muito. Mas assim, é muito comum. Infelizmente. E a gente já fica até de olho, né? Se a gente tá vendo um parto ali de longe, aí já vai botando a mãozinha ali no topo do útero. A gente fala, não, não faz. Cristeler, não. É, e a gente vê até o Cristeler sendo feito por pessoas que falam que é um atendimento humanizado. Que é um atendimento baseado em evidência científica. Então, quem usa Cristeler não está mais baseado em evidência. É, está baseado em evidência científica lá de 1900 e não sei quanto, né? Porque de hoje não é. Ah, e se você colocar aí no Google Cristeler, você já vai ter um monte de material. Muito fácil, acessível, né? O que mais? Eu coloquei aqui também sobre posição ginecológica, né? Quando a gente fala em posição ginecológica pra parir, é aquela posição da mulher deitada, com as pernas amarradas. Ela não é uma posição obrigatória. Então, se, às vezes, a mulher vai usar essa posição, claro que a gente consegue adaptar pra que ela consiga se posicionar e fazer força, mas isso de uma escolha dela, geralmente. Mas ela não é uma posição obrigatória. Inclusive, é a posição, é a pior posição, né? Pra parir, né, Bia? É, em relação ao desconforto pela dor, a maioria das mulheres, elas referem sentir mais dor, que a dor fica mais forte, que é mais difícil suportar quando tá nessa posição, porque ela fica deitada, né, ali em cima do sacro, ela não tem movimentação livre pra soltar a pelve. E também, ela é pior por conta da oxigenação do bebê. Então, o bebê, ele faz uma pressão, ali, o útero faz uma pressão sobre os grandes vasos da mulher. Então, quando ela fica deitada... Os grandes vasos são dois vasos que passam atrás do útero, né, que é a artéria aorta e a veia cava. Então, quando a mulher deita, né, o útero deita em cima desses vasos. Isso pode diminuir o fluxo de sangue pra placenta e daí pro bebê. Tem mulheres que, no finalzinho da gestação, sentem falta de ar só de deitar... De barriga pra cima. De barriga pra cima. Exatamente. Imagina isso num parto. Imagina a parindo ali no finalzinho. É. Então, é uma posição que ela pode ser feita, assim, e eu falo que é adaptada, porque geralmente a gente faz com as costas mais levantadas, é uma coisa mais semi-sentada, assim, a gente usa mais essa posição, que é uma variação. Aí, eu acho que deixa de ser uma posição ginecológica, né? Você sabe que essa posição ginecológica, ela começou na história do parto pelo aquele rei Luiz XV, porque ele queria ver o bebê nascer e ele não ia ficar agachado, sentado no chão. Ah, eu não sabia disso. E aí ele falou, não, pode botar ela deitada, porque eu quero assistir a saída, eu quero ver saindo o bebê. E, então, ele foi o primeiro que pediu pra botar na posição ginecológica. Olha isso, olha. Um macho, né? Eu ia dizer um homem, mas... Então, curiosidades. Curiosidades. Bom, então, agora a gente vai falar um pouquinho das intervenções que a gente usa, que podem ser usadas. Não, rotineiramente, assim, não precisa ser usada em todas as mulheres, né? Isso. Mas que em muitos lugares são intervenções usadas em todos os partos de rotina. Mesmo que a mulher já chegue em trabalho de parto, que o curso natural do parto esteja super bem, evoluindo super bem, ainda assim são usadas essas intervenções. Essas intervenções, elas mudaram, né? Essa assistência mudou por conta da humanização, do movimento de humanização. Então, existiu um movimento de humanização que queria encurtar o sofrimento da mulher. Então, vamos encurtar esse sofrimento, vamos acelerar esse parto. Então, vamos usar todas as intervenções em todas as mulheres. Pra acelerar. Isso, pra acelerar. E aí, hoje, o movimento de humanização do parto, através da ciência, estudando essas intervenções, identificou que se for usado pra todas as mulheres de maneira indiscriminada, a gente aumenta vários riscos. Então, hoje a gente usa com cuidado, né? Quando precisa. Quando precisa e de maneiras, né? Com muito cuidado, com muita cautela. Não é assim, só usar. Vamos usar isso, vamos usar... Não, tem uma maneira correta de usar cada uma dessas intervenções. Bom, então vamos começar por uma intervenção que tem muitas mulheres que têm medo só de ouvir falar, de ouvir falar, que é o uso de ocitocina, né? A ocitocina é um hormônio que vai ser usado... É o hormônio do parto, na verdade, né? É o hormônio predominante no parto. É o hormônio que causa as contrações do útero, né? Mas esse hormônio existe também foi... Ele foi feito de uma maneira sintética. Então, existe uma medicação que age igual ao nosso hormônio natural. E ela é usada... Quando que ela é usada de maneira correta, né? Ou indução do trabalho de parto, quando a gente precisa que esse bebê nasça antes mesmo por algum motivo, né? Quando a gente precisa provocar o trabalho de parto de maneira... Tem um episódio só sobre indução, né? Indução, isso. Do dicócoras. Ou quando a gente precisa conduzir o parto, um parto que as contrações por algum motivo desapareceram, a gente não conseguiu corrigir essa diminuição. Ou porque fez uma analgesia, diminuiu muito as contrações e a gente não conseguiu que elas voltassem. Então, a gente usa uma dose muito baixinha pra conduzir o trabalho de parto. E só o necessário. E se essas contrações voltarem e ficarem de novo ritmadas, a gente pode, inclusive, às vezes, suspender os... É, tem muitas mulheres... A gente até recebeu uma pergunta. Ah, eu não tive contrações ritmadas, mas o meu parto evoluiu. Exatamente. Lembra que me perguntaram? Então, precisa usar o citocina? Não. Se tá evoluindo, se as contrações que essa mulher tem são suficientes pra que evolua, tenha dilatação e descida do bebê, não precisa usar o citocina. Eu lembro de uma vez que a gente chegou no plantão de um hospital e a mulher estava com dores bem espaçadas, contrações, assim, aparentemente suportáveis, que ela estava lidando super bem e ela estava com 9 centímetros de dilatação. Estava evoluindo. Sim. E aí, eu lembro que a plantonista virou e falou pra você, ai, doutora, coloca uma ocitocina aí. Não, ela não. Não foi? Não, ela falou assim, então já posso prescrever a ocitocina? Eu falei assim, mas ela tá com 9 centímetros e chegou com 9 centímetros, falei com ela, com essas contrações, com esse padrão, né, que parece não ter ritmo e ela tava sorridente, né, ela tava contando piada. Tem que sofrer, né, Udo? E aí, eu falei, não precisa, assim, né, ela vai continuar assim até o bebê nascer, se chegou até 9 centímetros dessa maneira, é porque o trabalho de parto dela é assim, tá pronto, tá ótimo. Tá funcionando no corpo dela. Então, a ocitocina é utilizada, deve ser utilizada, se é um trabalho de parto espontâneo e natural, que não tem evolução, que as contrações não estão sendo potentes. Então, a gente pode ajustar isso, né? É isso. Agora, a gente vê também muito que é utilizado assim, a mulher chega, tá com contrações fracas mesmo e aí coloca numa dosagem altíssima, logo de cara. É, e às vezes quando a mulher chega com contrações fracas é porque ela tá num período do trabalho de parto, que não era pra ter contrações fortes mesmo, ela teria que internar mais tarde, talvez. Esperar, né? Esperar, né? E aí, sim... Coloca uma dosagem muito alta. Muito alta. Ela vai sentir realmente uma dor de uma hora pra outra muito forte. E aí, são esses os casos que a gente escuta, né? Que são casos que as mulheres falam, nossa, eu senti muita dor. Mas uma dor, assim, que você sabe que a mulher tá na ocitocina no talo pelo grito. Você fala, nossa, essa mulher deve tá numa ocitocina horrorosa. E assim, e é uma coisa também que esse monte de ocitocina numa mulher que tá ainda numa fase prévia de trabalho de parto, o trabalho não evolui. O bebê entra em sofrimento, aí é indicada a cesariana, e a cesariana salvou o bebê. Foi. E a culpa é do parto. E a culpa é do parto e não da ocitocina, que é o empregado de maneira completamente errada, né? Isso chama dano iatrogênico. É quando eu causo o risco, né? O dano, né? Através de uma intervenção, né? Bora pra próxima? Próxima, que é usada também, aí junto chegou lá no hospital, às vezes a mulher tá numa fase prévia de trabalho de parto, ainda não engrenou, então já chega, já coloca a ocitocina, né? Pra que isso vá mais rápido, né? Às vezes tem até desculpa, aí nós vamos botar um soro com ocitocina pra você não sofrer tanto, vai ser mais rápido, o que não é verdade, porque sofre muito mais, e junto com isso faz um outro procedimento que chama amniotomia. O que que é amniotomia? É romper a bolsa. Então o médico vai lá... Artificialmente, né? Artificialmente. Vai lá, tem um instrumento que é o amniótomo, ele vai lá e rompe a bolsa. Porque a gente sabe que romper a bolsa é também uma maneira de provocar mais contrações, né? É uma outra maneira. E a gente faz isso realmente também quando precisa ajustar a contração, né? Isso. Ou quando é um bebê que já dilatou tudo e ele ainda não encaixou muito bem na pelve, tá demorando pra descer, tá até dilatando, mas tem alguma dificuldade ali de descida. Então o que que a gente pode fazer ali que ainda não aconteceu de evolução pra ajudar a encaixar e pra ajudar até na potência das contrações? Tira essa água, né? Vamos tirar a roupa. Tira a água. Quando a gente tira a água, o bebê sai desse lugar, né? Dessa bolsa que ele tá flutuando e ele, pum, encaixa. E às vezes o bebê começa a descer mesmo, né? Mas assim, tem que entender que isso que a Bianca tá falando é de avaliação individual. É na hora. Isso. Não é assim, ó, todo bebê que tá demorando o trabalho de barro tem que romper a bolsa. Não é isso. Então tem que avaliar pra ver a posição, como que tá, como que... Altura do bebê. Então não é todo... Romper a bolsa não vai ajudar em todo o parto, vai ajudar em alguns depois de avaliação, tá? Então não é indicado de rotina pra todas as mulheres. Tem mulheres que a bolsa, inclusive das águas, ela ajuda muito a dilatar, ela ajuda o colo a dilatar igualmente. Então, são todas intervenções que podem ser usadas, tanto a ocitocina quanto romper a bolsa, pode ser usada, mas tem que ter uma indicação. Tem que ter uma indicação e tem que ser utilizada de uma maneira bem cuidadosa, né? Então não é só usar a ocitocina. É usar a ocitocina aos poucos, né? Só pra ajustar. Exatamente. Avaliando o bebê. Isso. Não deixar essa mulher sozinha com a ocitocina. Pelo amor de Deus, uma vez eu tava num estágio e aí era um soro de ocitocina que a gente instalou, que não era numa bomba. Normalmente a gente instala a ocitocina numa bomba eletrônica, que ela vai controlar exatamente a dosagem que vai pro bebê. E não tinha essa bomba, né? Eu tava num estágio. Foi num relógio, né? Foi num relógio pelo equipo, né? Eu fazia isso bastante. Você utiliza ali o equipo, que você controla o quanto que cai de gota. E a gente colocou, instalou. E aí a gente falou, não sei, a gente ia sair e ia voltar. Quando a gente voltou, eu olhei e o soro tava assim, correndo. Mas correndo, não tava pingando, ele tava fluindo. Eu olhei, eu falei, o que que aconteceu? Aí o marido falou, ah, tava caindo muito devagar essas gotas, eu abri. Aí a mulher teve uma… Começou a formar um anel de bundle, que é um… Uma… Um sinal de imunência. Um sinal de imunência de rutura uterina e começou a vazar mecônio. Então o bebê entrou em sofrimento, o útero quase rompeu. Olha como é perigoso a estocina. Aí a gente teve que levá-la de emergência pra sala de cirurgia, pra fazer uma cesariana. Olha o perigo, né? É. Então, cuidados. Teve uma outra intervenção que é… Acho que ela podia ter entrado naquela lista do que não usa mais, né? Que é o jejum, na verdade, né? Antes era obrigatório. Toda mulher que entrava em trabalho de parto, entrou no hospital, ela não podia comer mais. Nada. Independente se ia ser um parto normal, se ia ser rápido, se ia ser demorado, se ia pra uma cesárea. Daí não existia, assim, essa escolha de comer. Porque existe a possibilidade de ir para uma cesariana. É. E não é nem ir pra uma cesariana que não pode comer, porque a cesariana você não é sedado. É se na cesariana você precisar sedar a mulher. Se algum problema der com anestesia e precisar a mulher ficar sedada, daí ela não pode estar com o estômago cheio. Então, a chance disso acontecer, de uma mulher ser sedada num parto é muito pequena, pra você botar todas as mulheres em jejum, né? E sabendo que a mulher precisa comer no trabalho de parto, né? Quando a gente vai fazer a monitorização do batimento cardíaco do bebê e ele não tá muito 100%, a primeira coisa que a gente fala é Você comeu? Você não comeu nada? Vamos comer? E às vezes a mulher não quer comer, né? Ela não quer. A gente fica, vai comer. Então, vamos calmo mesmo. Um suquinho, aí é um gole de um suco, uma água de coco, um picolé. Picolé funciona bem e recupera. Então, como é que faz, né? Com esse bebê ali, 10, 12 horas sem comer. Sem comer nada, né? É outro dano iatrogênico. E não só o bebê, a mãe também, né? Ela precisa de força pro parto, né? E ela tá completamente sem nenhum alimento, sem... Esse também é um dano iatrogênico. Então, você retira a alimentação da mãe, do bebê. Esse bebê começa a apresentar ali um desconforto, né? E aí, passa mal. Cardíaco passa mal. A gente vê pela monitorização que esse bebê não tá bem. E aí, ah, não tá dando certo esse parto. Você vai fazer uma cesárea. E eu vejo isso, que você falou, né? A pessoa nem tenta dar alguma coisa pra comer. Às vezes, tem gente que dá uma glicose na veia, né? Que, né? Até, ai, vamos dar uma glicose. Até vai. Mas não é o mesmo efeito de comer. A glicose, ela vai fazer um aumento da glicemia muito rápido. Assim, então, não é o ideal. O ideal é que a mulher possa comer uns pouquinhos, né? Um pouquinho, não precisa ser muito. Ela não precisa fazer uma refeição, porque também, né? Ela nem dá conta. Não vai conseguir. Ela ainda dá conta de comer. E tem hospitais que até, assim, não deixam em jejum. Mas a pessoa só vai tomar um líquido. É um picolé. Picolé e água. E gelatina. Só. É difícil também, assim, né? É difícil. Tem mulheres que até vão bem com isso, mas a maioria não, né? Mas eu já tive casos de mulheres que me falaram assim. Vieram para o segundo bebê e falaram assim. Ó, eu não quero ter bebê nesse mesmo hospital. Por causa da comida. Porque eu passei muita fome. Só com aquele bagulho daquele negócio que é Gatorade lá. Só fiquei tomando aquilo. Tem gente que não gosta de Gatorade. Você fala Gatorade, a pessoa... É uma mulher que ainda vai parir com a gente. Ela falou agora, faz pouco tempo. Ela falou, eu não quero ir naquele hospital, porque eu passei muita fome. Eu quero um lugar que eu possa comer. Então, vamos providenciar. É, já está resolvido isso daí. Bom, próxima. Outra intervenção também bastante comum. É a analgesia de parto. Analgesia de parto. O que é a analgesia de parto? A analgesia de parto é um recurso que a gente utiliza, né? Para mulheres que estão precisando de um recurso para a dor, né? Um método de alívio da dor. Ela vai... É uma punção feita na coluna. É feito por um médico anestesista, tá? Isso. E a gente chama analgesia porque é uma medicação diferente que ela vai diminuir a dor. Vai tirar 80% da dor. Sem retirar movimentação e sem atrapalhar as contrações. Essa é a ideia da analgesia. Exatamente. Uma analgesia que funciona bem, ela vai funcionar diminuindo a dor. Sem tirar movimentação e sem tirar as contrações. Sem tirar a potência de contração. Na maioria dos casos, né? Tomar, fazer uma... Porque as pessoas chamam, ah, vão fazer uma anestesia no parto, né? A gente chama de analgesia porque ela vai fazer só, assim, essa retirada parcial da dor. Vai continuar movimentando, caminhando, tudo. Mas também é uma escolha, na maioria dos partos, é uma escolha da mulher. Isso. Não é uma coisa assim... Porque tem muitas pacientes que falam, ah, o médico tal só faz parto com... Com analgesia. Só faz parto com analgesia. Ele já faz o parto... Chega no hospital já com anestesista e já manda fazer. E já manda fazer. E já vai regulando a dose também. Já fui falar de regular a dose. Porque quando a gente faz analgesia, tem um cateter que fica dentro da coluna. Então, ao invés de, assim, se a analgesia começa a passar o efeito, ao invés de você ir lá na coluna e fazer uma outra punção, furar de novo com a agulha, fica um cateterzinho e você põe uma dose de novo no cateter, tá? Então, isso é uma coisa moderna e que tem ajudado muito. Então, eu já vi, assim, muitas pacientes falarem que o anestesista fazia essa nova dose, independente da mulher pedir a nova dose. Verdade. Né? Então, ele vai lá, não, eu sei o que vai ser bom pra você, isso aqui vai te ajudar, você vai me agradecer. Então, assim... Então, a gente fica sempre bem atento, assim, pra... As mulheres, a maioria põe no plano de parto, né? A analgesia é só se eu pedir. Eu já vi, eu já vi um caso em que o anestesista perguntou assim, de 0 a 10, qual a sua dor? Quanto tá a sua dor? Aí, a pessoa falou, 4. Aí, ele virou e falou assim, eu vou fazer porque eu acho que é um 8. Eu juro pra você. Pois é. Queria matar o ser humano, quis matar. Ai, que ódio. Falou isso, né? Eu acho que é um 8, então eu vou fazer. E fez. E a mulher, na hora ali, né, tá... E a pessoa não tinha pedido. Ela topa, assim, na hora, porque ela nem... Ela tá me oferecendo, né? É, exatamente. Se é um médico, se a equipe tá oferecendo, eu acho que então... Tá certo, né? Eu tô conduzindo, né? Então, tem muitas mulheres que parem sem nenhum tipo de analgesia medicamentosa. Então, existem várias outras formas de ajudar no alívio da dor. E muitas mulheres vão bem, assim, né? Às vezes, a mulher quer escolher antes, né? No pré-natal. Ai, eu quero um par sem anestesia, totalmente natural. Mas chega na hora pra ela, né? Sim, algumas nem lembram. Algumas estão ali na partolândia total. Elas nem lembram de pedir anestesia. Não lembram de pedir. Mas tem umas que não queriam e pedem. E pedem, né? E tudo bem, né? É, tudo bem. Eu falei assim, eu quis matar esse ser humano que fez isso, porque ele não tá respeitando a escolha daquela mulher, né? E, assim, é uma intervenção. A gente não pode olhar pra uma intervenção e achar que é um negócio que tá ali na estante e falar, ah, vou pegar, vou pôr e vou usar. E não vai acontecer nada? Não vai acontecer nada. Não, ela vai mudar. Ela pode interferir. E a gente nunca tem 100% de certeza do quanto ela vai interferir, né? Então, a analgesia, o que ela pode interferir? Ela pode ser que naquele organismo mude as contrações. Pode ser que pra aquela mulher ela pode perder movimentação e aí não consegue mais ter um parto vertical. Pode acontecer, né? É um risco e benefício, a analgesia, o tempo todo, daquela mulher conseguir continuar bem no trabalho de parto, mas a gente perder algumas coisas. Ela pode perder puxo, né? Que é o puxo involuntário, que é a vontade que a mulher sente involuntariamente de fazer força. Que é um sinal muito importante de que ela está no expulsivo. é um sinal que é o momento certo dela fazer força. E o quanto ela pode fazer força naquela contração, porque nem sempre o puxo é na contração inteira. É um momento. Pode ser só no pico, pode ser só no final, pode ser só no início. Quem sabe sobre isso? Só a mulher quando ela sente. Só o corpo dela. Então, a gente não é contra a analgesia, é uma escolha da mulher. Eu acho muito importante as mulheres, porque às vezes eu vejo mulheres falando, aquela mulher que pariu sem, eu não quero aquele parto que pariu sem anestesia, eu não quero, como se fosse uma coisa que você é obrigado a parir sem anestesia, se você vai parir de forma mais natural. Eu nunca coloco, pelo menos eu faço assim, eu não coloco para as minhas pacientes como analgesia um divisor do tipo de parto. Porque tem muita gente que usa, né? Então, ah, eu quero com anestesia ou sem anestesia, eu não quero aquele sem anestesia. Ou, ah, e não conseguir parir sem anestesia, como se fosse um demérito, né? Então, a analgesia, ela não faz um divisor do tipo de parto, pelo menos para mim, assim, não faz. É assim, eu estou no meu parto, lá pelas tantas, eu precisei de uma ajuda, que é uma analgesia, a dor está me deixando já muito fora, não estou conseguindo mais me mexer, mais me acompanhar, não estou conseguindo pensar mais. Então, quando chega nesse ponto, existe esse recurso e não muda a categoria, assim, porque muda a categoria de parto. Ah, mas deixou de ser natural, virou normal, virou não sei o quê. Eu não gosto muito disso, assim. Então, isso é uma coisa que eu converso bastante durante o pré-natal. Eu falo muito disso, ó, se você precisar de anestesia, vai ter anestesia. Se você não precisar, tudo bem. Tudo bem. Está tudo bem, não é, né? Não é demérito nenhum. A gente vai estar lá, se precisar e não precisar, é o trabalho de parto que vai dizer, são as contrações, como você vai se sentir. O que é importante é que ela esteja informada, entendendo o que significa tomar uma analgesia. Exatamente. Como é uma analgesia, como ela pode interferir. E aí, no trabalho de parto, ela tem essa informação e ela só vai pedir uma analgesia quando ela realmente precisa. Quando realmente, assim, ela está pesando o que pode acontecer ou não, mas eu preciso. Então, a gente faz. E às vezes, se precisa, é bem no começo do trabalho de parto. Pode ser já no começo. Da parte ativa, já, do trabalho de parto. Porque, às vezes, a pessoa pergunta, está lá muito desesperada, mas já está numa hora boa de eu tomar. Hora boa é a hora que você precisa. Precisa, exatamente. E, assim, a gente fala que é uma escolha da mulher, analgesia, mas, às vezes, a equipe, ela pode sugerir se existe ali, vai, uma resistência do colo do útero de dilatar. Está difícil para aquela mulher relaxar, está difícil para aquele colo relaxar, musculatura que está muito tensa. É uma das intervenções que a gente pensa que pode funcionar. A gente discute isso, né? Porque a gente fala, ah, analgesia é uma escolha da mulher. Mas, às vezes, a gente olha e tenta conversar. Olha, o que você acha de uma analgesia? Porque o seu colo, aqui, não está dilatando, já faz quatro, cinco, seis, sete horas e não tem evolução. Pode ser que a analgesia ajude a relaxar. E aí, é uma intervenção que está ajudando a evoluir. É verdade. Porque a gente fala tanto que a analgesia não ajuda a evoluir, só tira a dor, mas não ajuda a evoluir. E, às vezes, a gente usa exatamente para isso. Para ajudar. Ah, eu já acompanhei parto de muitas horas, muitas horas, horas sem evolução. Seu primeiro parto domiciliar, não foi? Meu primeiro parto. Ele não era... É, era o primeiro parto domiciliar, mas ele foi para o hospital, porque depois de muitas horas sem nenhuma evolução, a gente levou para o hospital e, com a analgesia, nasceu em 40 minutos. Né? Assim, foi de dois centímetros para total e expulsivo em 40 minutos. Olha aí, um colo de dois centímetros. É um colo muito fininho, muito assim, porque ele estava querendo dilatar, mas alguma coisa tinha ali que ele não dilatava e fez uma analgesia em 40 minutos. Aquele bebê nasceu. Foi uma surpresa muito grande para todo mundo. Todo mundo, lógico. Para todo mundo que estava lá. Ninguém te esperava. E nasceu. Que de dois ia nascer. Ia nascer em 40 minutos. E foi maravilhoso. Então, aí, mais uma intervenção que ela precisa ser muito bem utilizada, avaliada, ver o que está acontecendo. Avaliada e combinada. Combinada. Isso, mulher bem informada. Bem informada sobre o que pode atrapalhar no trabalho de parto e o que pode ajudar. E que ela tem que concordar com tudo isso, né? Tudo. Tudo isso a mulher tem que concordar, gente. Isso é verdade, né? É uma coisa assim que as mulheres, elas são... Parece que, assim, é contado para ela que ela vai usar. Nós vamos colocar uma histocina, mas não é discutido com ela. Olha, a histocina vai ser usada, assim, para isso, para isso. O que você acha, né? Quer, não quer, uma hominotomia, um pera-bolsa. E que as pessoas confundem um pouco, assim. E não é a mulher que vai decidir coisas que ela não sabe. Decidir coisas técnicas. É óbvio que a mulher quer alguém que ela confie, que ela não precise discutir na hora do parto coisas técnicas, né? Claro, ela não precisa fazer uma faculdade e agora saber tudo. Não é isso também, né? Porque senão vira isso, assim, ah, eu não quero saber disso. Eu quero que o meu médico decida. Eu quero confiar no meu médico e... Mas eu acho que, sim, você pode saber conversar sobre cada coisa. Porque tudo é em relação ao seu corpo, né? Tudo vai acontecer com o seu corpo e com o corpo do seu filho, né? Sua saúde, exato. Sua filha, sua filha. Então, eu acho que você pode ter informações e a gente pode discutir na hora. Não vai ser um debate, né? De você não... Do paciente não querendo e o médico querendo e brigando. Não é nada disso, assim, né? Então, é uma coisa, assim, de a gente conversar, né? Então, ontem mesmo, né? A gente acompanhou um parto que a gente teve intervenção e a gente ia discutindo, assim. Olha, conseguimos evoluir até aqui, você conseguiu isso, assim. Vamos ver o que pode ajudar, né? Porque tinha estacionado mesmo, né? Sim, a gente mostra caminhos, né? Caminhos. A gente mostra, ó, a gente não vai fazer isso. Nós podemos fazer isso ou podemos fazer isso. Ou podemos continuar dessa maneira e aí pode tanto tempo. A gente vai mostrando quais são os cenários. E aí, essa mulher consegue entender, sem precisar fazer uma faculdade, sem precisar fazer tudo tecnicamente. E ela vai dizer como ela se sente mais segura e o que ela escolhe. Então, isso é importante. E aí, tem, assim, uma intervenção que é instrumentar o parto. Então, primeiro, assim, tem um aparelhinho, né? Que a gente usa. Um dispositivo. Um dispositivo que chama vácuo. Hora de morfar. Que é o vácuo. Que é o vácuo extrator, né? O vácuo, tanto o vácuo quanto o fórceps, nós vamos falar dos dois, é que eles são coisas usadas no período expulsivo. Então, assim, aquele bebê que tá ali quase nascendo, mas por algum motivo ainda não nasceu e ele precisa nascer. Então, você pode optar. Ou, ah, eu não quero usar nenhum vácuo, nenhum fórceps. Eu quero ir direto pra uma cesariana. De um bebê que tá quase nascendo, né? Ou eu quero tentar. Um vácuo só. Ou só o fórceps. Isso é, as mulheres, elas... É o que a gente chama de parto instrumental, né? Isso tem... A mulher tem que saber antes do parto também. Então, eu acho que todas as intervenções... Mas eu acho que essas intervenções, elas são um pouco mais, assim, impressionantes. Isso, né? Porque realmente... Invasivo, né? E vai determinar o nascimento naquele momento, né? Então, o vácuo é uma campanolazinha que coloca em cima da cabeça do bebê e faz um vácuo. Ele tem um aparelhinho que a gente usa fora, assim, e faz um vácuo. Aquilo ali faz um grudo ali na cabecinha do bebê. E aí, a mulher, quando ela vai fazer a força do trabalho de parto... Porque ela tem que... Ela vai continuar fazendo. Continuar fazendo força. Aí, é como se ela tivesse uma força a mais. Então, eu vou fazer uma força... Uma atração que vai somar a força que ela tá fazendo. E isso acelera o período expulsivo. Isso acelera o período expulsivo, que pode ser usado. Ou quando o bebê não tá bem e ele precisa nascer logo. Ou quando a mãe tá exausta já e realmente ela tá sendo... A força dela não tá sendo suficiente. Não tá sendo suficiente. Porque a gente, ela precisa de ajuda naquele momento. E a gente... Mas, assim, muitos partos que precisam dessa ajuda, eles são resolvidos com o vácuo, né? Isso ajuda bastante, né? Costuma não machucar o períneo, né? Ontem, né? Ontem, a gente... Nosso parto foi com o vácuo e a mulher não levou um ponto. Não teve nada. Absolutamente nada. O períneo ficou íntegro. E a cabecinha do bebê, geralmente, ali onde fez o vácuo, pode ficar, né? Mas... As pessoas perguntam, né? Quais são os riscos? Os riscos, né? Pode ficar ali uma... Fica um calo, né? Uma marca. Uma marca que, geralmente, 24, 48 horas, desaparece completamente. Tem um risco de fazer um hematoma embaixo ali da pele, aqui de cima da cabeça, mas isso é muito raro. Mas os pediatras avaliam logo depois que nasce, assim, pra ver. Uma coisa que a gente faz é laser, né? Se ficou muito inchado ali, dá pra fazer laser logo ali. O bebê nasceu... As loucas do laser. As loucas do de cácaras, as loucas do laser. E aí, então... E é um dispositivo que a gente utiliza antes do fórceps, porque ele tem menos riscos, né? É, e eu sinto ele menos invasivo, assim, né? Mas nem sempre ele faz nascer. É, a gente tenta algumas vezes, né? Três vezes, no máximo, quatro. Tentativa de uso de vácuo, se não deu certo, aí a gente pensa... Pode usar o fórceps, a gente vai falar, olha, não deu certo, a gente pode também. Ainda daí, quer fazer uma cesárea, a gente pode tentar. Explico o que é o fórceps, mostro o fórceps. A mulher já tem que estar informada sobre isso, né? Mas a gente explica de novo. Muitas pessoas acham que o fórceps é uma manobra proscrita, né? É, as pessoas acham que não se usa mais, né? Mas existe ainda o fórceps. E ele tem que ser feito por mãos experientes, né? Isso aí tem que ter um treinamento pra usar o fórceps, porque ele realmente, se não tiver esse treinamento, pode causar um dano. O primeiro é saber exatamente a posição da cabeça do bebê lá dentro. Isso, então tem que ser um obstetra, gente, que tem que saber avaliar a variedade de posição. A gente chama isso. Como que a cabeça tá do bebê lá dentro? Pra que lado tá a cabeça? Como que posicionou? Se tá pra cima, pra baixo, pra lá. Que lado que tá da pelve? Então, isso é um manejo de quem atua trabalhando com parto normal, gente. Quem não faz, não vai saber. Então, o ideal é fazer uma cesárea mesmo nesse caso. Então, são duas colheres, né? Que são colocadas do ladinho da cabeça do bebê, entre a parede da vagina e a cabeça do bebê. E elas, por fora, são articuladas. E você vai fazer também uma atração na hora que a mulher faz a força igual, tá? Eu falo que se esse instrumento fosse rosa, com pintinhas azuis, ele não ia ser tão assustador, né? O fórceps, porque ele é um instrumento que, quando a gente abre, assusta. É, tem mulheres que nem querem ver. Não querem ver. Mas o quanto que ele vai entrar, né? Ele vai entrar que é o tamanho da cabeça do bebê, da altura onde ela tá, né? O quanto que ela vai estender. É uma colher, ela não vai estender muito. Exatamente. Não aumenta muito o diâmetro da cabeça do bebê. O que é grande é porque a gente precisa ter um bom apoio. Por fora, né? A parte de fora é maior. A parte de fora é grande do fórceps. Então, a gente precisa ter um bom apoio pra poder puxar, né? Pra fazer a atração de uma maneira segura, né? Mas, infelizmente, é um instrumento que a gente olha, você vai pesquisar, ele assusta, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar do fórceps que se usava na época medieval. É, então. E por que se usa ainda fórceps? Eu acho que é importante a gente falar isso, né? Porque comparando fórceps com uma cesariana, ele ainda é menos arriscado. Ele ainda promove mais benefício de saúde do que a cesárea. Do que a cesárea. Então, a gente sempre vai escolher o caminho com menos riscos. Então, a gente, numa situação que precisa acelerar o período expulsivo, nós cogitamos e sugerimos ainda o fórceps. Exatamente. Porque ele tem menos riscos do que uma cesárea. E mesmo assim, é uma opção, né, Bianca? É uma opção. É uma opção. A gente sugere. Assim, a gente tá falando de vácuo e fórceps, mas não é uma coisa comum, né? A gente não usa... Não. Isso é em casos específicos que a gente vai usar. Isso. Quando o bebê tá desconfortável, Ou quando a mãe tá exalta. Ali no período expulsivo, isso. E você vê que não... Ela não consegue fazer força. Às vezes, tem anestesias que foram muito profundas também. Isso. Que a mulher perdeu totalmente a vontade de fazer força. E isso, às vezes, acaba impactando ali no finalzinho do parto. Né? Foi tudo. Foi tudo. A gente escolheu, na verdade, algumas intervenções. Existem as intervenções naturais, né? A acupuntura, o Spinning Babies, que é um... São exercícios. É um conjunto de exercícios, né? Ir para o hospital, né? Que é uma intervenção. Então... Mas a gente falou dessas que são as que as mulheres mais ouvem, mais têm medo, né? Exatamente. Então, elas vão falar de... A maioria tem medo, né? Ocitocina. Não quero. Vácuo. Não quero. Força. Não quero. Quem tá querendo um parto humanizado, quem busca um parto mais natural, E eu acho que é importante a gente olhar para as intervenções, discutir com as mulheres, porque é um cenário que ela precisa entender. Como que ela se sente em relação a essas intervenções? Por que que ela se sente assim? Vamos, então, estudar? Uma, 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 né? Vamos estudar para você entender que isso pode significar até mais segurança num parto que evolua? Exatamente. E até o que eu falei no começo, que eu dou essa aula no curso de doulas, eu acho muito importante as doulas saberem sobre isso também, porque muitas vezes as mulheres só vão perguntar sobre isso para as doulas. Não pergunta para a equipe. Não pergunta para a equipe, apesar que eu acho que a equipe tem que falar disso, tem que abordar esse assunto, mas as doulas falam muito sobre isso. E é muito importante que as doulas deem as informações corretas. Não assustar mais, né? Mas dar a informação correta, de como usa, por que que usa, por quando não usa, e principalmente fazer a mulher questionar. A mulher precisa questionar, assim, está usando a citocina, por quê? Por que que está usando a citocina? Qual é o motivo? Se é só para, ah, não é para você sofrer menos, ser mais rápido, não é um motivo para usar. Não é um motivo. Então, eu acho bem importante isso. A gente pode fazer depois um com as intervenções, quando nasce, né? Intervenções do recém-nascido. A gente pode trazer um pediata aqui, né? Conversar com alguém que venha falar só sobre isso. Sobre intervenções no bebê. Então, essas intervenções na mulher durante o trabalho de parto. E a coisa, para mim, assim, mais importante de intervenção, chama-se consentimento. A mulher precisa consentir essas intervenções. É óbvio que tem coisas que são feitas na urgência, são explicadas com urgência, porque, mas na maioria dos casos, dá para a gente conversar, para a gente entender, para a mulher estar confortável, e consentir tudo isso. É, e com uma informação de qualidade, uma conversa de qualidade, né? Uma linguagem simples. Uma linguagem que traga realmente compreensão e autonomia. Não adianta eu virar e falar assim, ó, eu vou colocar o citocina, porque senão o seu bebê vai morrer, tá? Eu estou pedindo o seu consentimento, mas o seu bebê pode morrer, tá bom? Isso não é informação. Isso não é escolha, né? Isso não é. Isso não é. Eu não estou conversando, não estou fazendo com que ela tenha autonomia. Então, é isso. É uma conversa com informação, para que ela possa consentir, mas com informação de verdade. É isso. Ok. Então é isso de Cócoras, falando sobre intervenções no trabalho de parto.